Eu queria ser poeta, mas poeta eu não posso ser Porque o poeta pensa muito e eu só penso em você Meu filho, larga essa profissão de você estar no pé da porta jogando piada E faz um poeta que alguém sai e não vai lhe levar nada, viu? Procure outro rame e vá trabalhar Eita menino, nem cantando as mulheres de jeito que... Agora lá vem uma morena coada linda, vem de gatinha, hein? Essa dali é o que? Morena dos cabelos pretos e da estubanceia de vinudo O teu pai não tem dinheiro, mas tua beleza vale tudo Vai escrever vergonha na sua cara, seu buchudo Vai cuidar e fazer academia pra baixar seu barrigudo Ei, mulher braba do troço, agora lá vem aquela ali, aquela ali eu vou dizer Morena dos cabelos pretos, vá dizendo quem morreu Se foi teu pai ou tua mãe ou foi um parente seu Se foi falta de carinha, venha morar aqui, mas eu... Peraí, eu vou chamar meu pai aqui, viu? Que eu usei que você faz o que ele moveu, viu? Não, eu tô dizendo só um poeta, um poema, moça É isso agora, meu Deus do céu Quando ele chega, eu dou um vento aqui Ó pai, ó, esse aqui, ó, tá jogando piada pra mim Às vezes que o teu morreu, tá vendo aí? Fala aí, louca Ele tá fingindo, viu? É assim, que negócio desse homem é mudo Mas pai, acredita em mim, mas pai, tá proibido Tá ouvindo? Ó, tá vendo? Abra a boca, tu não tá fazendo carro comigo mesmo? Não, tu não tá ouvindo na boca dele pra lá, velho Não faz nada não, mulher, vamo pra cá Vamos embora, vamo A mulherzinha besta, cê chamou o véi Enxerrei a besta, só porque eu sou pobre Se eu fosse giro, tá rissadinha tanto por dentro, tá no guardou Mas tem nada não, eu confixo do outro Ó, pra ver, tem uma comida Viu? Aqui é o meu E eu vou buscar o suco agora E cadê as carros? Não tem carro? Tem não? Tem não Só que um taquinho velho eu botei pra tu, né? Pra não fazer desfeito Então tá bom Não tem que comer, tu é a prioridade Pois tá bom, eu vou comer Vou buscar o suco meu Deixa o meu aqui enquanto tá esfriando Tá bom É, é, meu Deus, que patroinha boinha Deixou de comerzinho dela, fure o meu Vou fazer o seguinte Eu vou trocar, porque ela É gente boa e mulher A gente tem que agradar Xê, queijo Carne Xê, 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 xê Ah, mulher, mala do troço A porra, ela se lascou E só de raiva eu vou pegar esse outro dela aqui agora A renda Fredero O suco tá frio Hum E eu botei no congelador Viu, pra gelar Hum, tá bom Que foi? É? Hum E por que tu trocou? Eu não troquei não O meu é esse, você deixou Não, Fredero Mas tu podia comer o teu Não Que só tá melhor Trepeça do jeito O ferro enterrei Minhas carnes pra ele não veio O juda da semana santa Desenterrou E ainda trocou e botou o que não tem carne pra eu Viu E é porque ainda eu enrolei Botei um tag de carne pra ele sempre comer A trepeça não comeu A trepeça, viu Deixa de estar Ei O que foi? Cadê o suco? É de rosca, hein? Não disse que tá gelado? Ainda? Está no congelador, ô perrianto, velho Pé, pera, eu tô só um saco A menina com ele era se laquei Boa, cara Tem uma dança? Como é, meu patrão? Eu tenho uma dança? Tem não, meu patrão Parabéns, viu Amém, mas falou Acaba a beixa Quando tiver levando ponta Vamos ver se vai passar Perguntando se eu tenho um chifre desse também Lá vem outro beixa que tá ali, ó E aí, filho Tem uma dança? Meu patrão, tem ou não, meu patrão? Parabéns por a sua, viu Obrigado, viu Beleza Espero que tenha um dia Tá bom Vamos ver quando levar a chifre Você vai perguntar Se tem uma dança Acaba a beixa que vive na mulher Que é? Ainda bem que o cornão não viu, né Viu, mas eu te mando mensagem É, depois eu venho buscar, tá bom? Tá bom, bicho, homem Por isso que é bom se solteir Não falta mulher Aqui É aqui? É Ainda bem que o cornão não tá aí, né Só dá pra dormir aqui lá, bicho Pois tá bom É dormir Qualquer coisa eu te li, viu Tá bom, de mim, tu não faz mais Opa, e aí, bichão E aí, tudo de minha mulherzão? Vim não, bicho Por quê? Rapaz, ela tá botando ponta nele Que conversa é essa, rapaz? Mas tu sabe quem é o cava? Mas eu vou descobrir Ah, pois beleza, até mais Qualquer coisa que tu descobrir Tu me diz, viu Pra não ir lá e pegar o cava Falou, falou, falou Acabou, até mais Mano Cornão E aí Fica aí, Reginaldo A minha mulher A qual? Aquela que tu passou A que tá indo Se eu der uma dessa? Fui falar pra tu Aquela bobaia, rapaz Foi não Carregada e aldaia Vigimária, pra você ver, né Mas eu vou descobrir Ah, pois se você descobriu Você me disse Vou lhe convidar Pra você dar um cachorro Arrocha não nesse carro Eu tenho o maior prazer Dar uma pisa nele, viu Vou caçando Gostou é mais? É mais Vai que bora, mãe de Chico Vão descobrir nunca Quem manda não ter cuidado Ficar mostrando a mulher aí É o que dá É o que dá um cachorro É o que dá um cachorro